Bom gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Matheus Andrade, sejam bem-vindos ao meu canal E hoje eu vou pra mais um react, né? Já tive um react quase agora de Tini e Alejandro Sanz Eu vou deixar o link aqui nos cards, com certeza ele já saiu E agora acabou de estrear Friend of the Semana, música de Dana Paola, Aitana e a Luisa Sonza Ela mesmo Brasilzão, né? Fazendo referência lá fora mais uma vez Eu já estou super ansioso, os comentários ali estão perfeitos Então, ó, já estou aqui já na expectativa Então você, ó, já aperta o dedo nesse vermelhinho aí, se tá vermelhinho Se inscreve no canal, deixa o seu like Não esquece de ativar as notificações pra não perder nenhum vídeo E vamos pra Friend of the Semana Do jeito, a música vai ter bem muita coreografia, né? Eu tô na dúvida, será que a Luisa vai cantar em espanhol, né? Ou vai tacar um Brasilzão? Tinha que ter um reggaeton, né? Pra fazer uma coreografia Ó, Luisa Espanhol, ó Ele tem várias locações Eu gosto de clicar assim Que explora várias, várias locações Ai, que calor Eu acho que é essa luz aqui A Braba Gostei também do vídeo que eu ganhei, né? Como a Luisa disse no story Ela falou que só ela e a Dana Poderam se encontrar Aí Dana não conseguiu Teve que levar separado Mas mesmo assim, tá incrível a produção Olha o Brasil representando aí Tá com o português Pode anotar que depois desse clipe aí Muita gente vai chamar a Luisa E vai fazer colar ela e lá de fora Aí E 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 aí Ah, gente, pelo amor de Deus, depois de eu reagir há poucos minutos atrás a uma balada romântica Que quase me fez chorar, agora vem, né, Friend da Semana pra querer me fazer super dançar Então, sério, gente, eu gostei muito, a proposta do clipe tá incrível E eu acho que todas as meninas, né, a Luísa, a Dana, a Aitana, tão incrível E a música, ela tem a proposta que ela quer jogar mesmo, né, quer fazer as pessoas se jogarem Aquela proposta da música Chiclete que fica grudada, a pessoa não para mais de querer escutar Esse ritmozinho, né, que fica na cabeça, então, gente, tudo que a gente precisa E eu vou ficando por aqui, um beijo pra vocês, se inscreve no canal, deixa o seu like E é isso aí, meus anjos, um beijo E é isso aí Transcrição e Legendas Pedro Negri